E outros temas para levantar. Eu gostaria de propor ao plenário para que fizéssemos blocos de três deputados ou cinco. Cinco deputados, três? Nós somos pouco, a casa hoje o coro está baixíssimo, para que três? Vamos falar a todo mundo que está inscrito, presidente. Minha sugestão, seus convidados, quantos são, quantos somos? Acho que temos oito inscritos, vamos fazer dois blocos de quatro. Passemos de imediato a palavra ao deputado Romário Faria. Bom dia a todos. Em nome do presidente dessa comissão, deputado federal Renan Filho, do relator, deputado Vicente Cândido, gostaria de saudar a todas as deputadas e deputadas aqui presentes e dizer que é um grande privilégio, um grande prazer receber aqui esses ilustres convidados. convidados esses que com certeza serão de grande importância para esse momento que a gente vive pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíada, pré-Copa das Confederações. Gostaria, inclusive, de aproveitar a oportunidade para ser breve de fazer das palavras do deputado e meu colega José Rocha o que se refere à FIFA, de que a FIFA, definitivamente, ela não pode mandar no nosso país. Então, para ser breve e direto às perguntas, já que são muitas, eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira dela, ela vai para a senhora Maria Inês Dolch, coordenadora da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Desde a Constituição de 1988, a defesa do consumidor foi colocada na posição princípio constitucional da ordem econômica, como diz o inciso 5 do artigo 170. A pretexto de conferir garantias à FIFA para a realização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, incorre-se no erro de retirar do consumidor direitos e garantias previstas do Código de Defesa do Consumidor. Caso sejam mantidos os artigos 32 e 33 da Lei Geral da Copa, da forma que estão escritos, vale também lembrar que, recentemente, esta Casa acabou de aprovar o Estatuto da Juventude, que estenderá a meia-entrada aos jovens de 29 anos de idade. Quais as alterações imprecidíveis que a senhora sugere a este artigo especificamente? Essa outra eu vou destinar ao Sr. Guilherme Rosa Varello, doutor. E pode ser também para o Sr. Secretário Vinícius Marques. Do ponto de vista do consumidor, é legítima a criação de um regime especial paralelo e sobreposto à legislação em vigor no Brasil durante as Copas da Confederação de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. É juridicamente legal à FIFA ter todas as suas exigentes atendidas para usufruir de exclusividade e privilégios durante o Mundial de Futebol, como o estabelecimento de preços dos ingressos e a criação de várias de justiça para julgar novas tipicações de crimes. Seria como decretar as leis da FIFA durante o período da Copa do Mundo. A entidade essa que está marcada por denúncias de grandes corrupções que a gente tem acompanhado no dia a dia dos noticiários. E essa mesma entidade nomeou o presidente da CBF, Carlos Teixeira, que responde a dois inquéritos da Polícia Federal e a um da Polícia Civil do DF para presidir o comitê organizador e administrar o dinheiro público investido nos eventos. Vocês acham que isso é correto? De acordo com a proposta de lei geral da Copa, a FIFA passa a ter função judiciária, podendo estabelecer cláusula penal no caso de desistência da aquisição do ingresso. Com isso, o consumidor poderá ser processado como se tivesse cometido um crime. As penas variam de multa a três meses e um ano de prisão. Como serão julgadas essas infrações? Haverá tempo hábil para garantir os direitos das pessoas a um ingresso ou produto da Copa, por exemplo, em casa de uma ação jurídica? Inclusive, dessa emenda, desse artigo, eu estou propondo uma emenda que é a supressão desse artigo. A lei geral da Copa suspenderá o estatuto do torcedor e isentará a FIFA de qualquer responsabilidade civil e penal por danos sofridos pelo torcedor. que é um consumidor, durante a Copa. Se algo acontecer, a União será responsabilizada e pagará com dinheiro público as indenizações previstas. Não seria o caso de haver responsabilidade solidária? Inclusive, também estou propondo uma emenda, depois vou fazer uma emenda para corrigir esse artigo e propor a responsabilidade solidária. Essa outra pergunta, ela vai para o senhor Hélio Meirelles. Na lista de isenção de impostos oferecido pelo governo da FIFA, consta que a entidade ficará isenta de custos judiciais dos pagamentos de procedimentos no âmbito do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. A título de informação, quanto é o custo médio do Brasil do registro de uma marca por parte de uma empresa e quanto tempo demora para se efetivar esse registro? E continuo, doutor Hélio. Há quase dois anos, o Comitê Olímpico Brasileiro tentou incluir novos termos no ato olímpico. Lei 12.035 de 2009. Norma que regula a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, do Senado, mas foi vetado pelos senadores. No ato, já é proibido o uso comercial das expressões Olimpíadas e Olímpico. Na ocasião, o COBE quis suprimir uma ressalva prevista na Lei Pelé, em que ele liberava o uso dos símbolos olímpicos para utilizações não comerciais, culturais e educativas. O COBE também quis ampliar a lista de termos que seriam protegidos pelo ato olímpico. Com isso, os cariocas seriam proibidos de usar a palavra Rio. Na sua opinião, os interesses comerciais se sobrepõem aos direitos constitucionais? E a última, para o senhor também. Não seria o caso de envolver o judiciário na Lei Geral da Copa para julgar o mérito e assim garantir o equilíbrio e a lealdade comercial? São essas perguntas que eu tenho a fazer. Obrigado. Eu que agradeço a participação de V. Exª, deputado Romário. Passo de imediato dando sequência à lista de inscrição ao deputado Otávio Leite, do PSDB, do Rio de Janeiro. Presidente, só para finalizar, agradecer aqui a proposta aqui do nosso deputado e colega José Rosta e dizer que me sinto muito orgulhoso e feliz em saber que hoje sou um representante aqui desse Congresso. Muito obrigado. Sem dúvida, Romário. O Congresso também se sente orgulhoso pela presença de votos.